Bom, você, como eu, deve ter acompanhado o discurso do senhor Bolsonaro no púlpito da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu imagino que se você não acompanhou, provavelmente pela repercussão que teve nas redes sociais e terá na mídia mais tarde, deve ir buscar o vídeo, pelo menos no YouTube. É importante assistir, é importante para entender o que aconteceu no Brasil, ou talvez não entender o que aconteceu no Brasil para eleger uma figura como essa. É muito triste ver o que está acontecendo com o Brasil, porque é um discurso que mostra como é que as fake news, as falsas notícias, são transportadas do processo eleitoral para o mundo. Porque Bolsonaro mente descaradamente para o mundo e, ao mesmo tempo, ele não consegue sair do palanque. Ele faz um discurso absolutamente ideológico, puro, continua falando para um pedaço do país. É um desastre diplomático. Ele cria arestas com o mundo. Criou arestas com a América do Sul, com a América Latina, com grande parte da Europa, com o discurso que fez. Dividiu o povo brasileiro, atacou povos indígenas e suas lideranças e não admite os crimes que faz. Ele joga com um discurso, com marketing, porque ele chega lá de colar de índio, dos povos indígenas, ontem em Nova York, leva uma liderança indígena para tentar atingir outras lideranças indígenas. Atacou os médicos cubanos, que tanto bem fizeram a população brasileira, nos rincões mais distantes desse país. Ou seja, não respeitou os ex-presidentes, nem o ex-presidente Lula. Atacou o parlamento brasileiro. Eu vou aqui situar alguns itens que eu acho fundamentais, porque a tradição da política externa brasileira, a tradição da diplomacia brasileira sempre foi uma tradição de solucionar problemas, de articular grandes fóruns internacionais, de construir grandes acordos, de construir grandes consensos, de falar com todos os países, inclusive com os países menores, de articular os países em desenvolvimento, de articular os irmãos latino-americanos, de criar fóruns regionais como o Mercosul, como a CEPLAC, de articular o G20, de enfrentar os grandes países desenvolvidos em interesses nacionais, de exercer de fato a soberania, não falar dessa palavra em abstrato, de exercer de fato a soberania nacional e respeitar a autodeterminação dos povos, não fazer um discurso ideológico atacando os países, atacando a liberdade dos outros países, atacando valores da autodeterminação e de valores democráticos de escolha de outros países, de fazer os BRICS, de proteger a África, de proteger a realidade da Ásia, de ajudar os países latino-americanos a fazer respeitar a opção dos seus povos. Isso vem desde José Bonifácio, vem desde Rio Branco, vem desde outros grandes líderes. Os discursos que foram feitos na ONU até hoje não foram discursos, mesmo aqueles que nós temos diferenças ideológicas foram discursos respeitosos com as outras nações. Não foram discursos de criar arestas, de agredir os países, de agredir os seus líderes, chefes de Estado. Hoje foi o que o Bolsonaro fez, para a nossa vergonha, ele transformou essa potência de país que nós somos, uma coisa pequenininha. Para a nossa vergonha, pequenou, diminuiu o nosso tamanho, diminuiu a nossa capacidade de falar com os outros chefes de Estado, de falar com as outras nações, de receber deles também a solidariedade. Bolsonaro nos incapacitou as conversas bilaterais e conversas coletivas, dos grandes acordos, nos diversos temas. Ele fala da Amazônia como se ele fosse responsável pela solução, inclusive quando todo mundo viu que ele é o cúmplice dos crimes da devastação na Amazônia. Obviamente que lá ele não vai contar que ele, na verdade, paralisou as políticas ambientais, que ele foi o que paralisou as instituições de fiscalização, que as altos de infração se reduziram, que possibilitou que os garimpeiros, as mineradoras e os outros criminosos atiassem fogo criminoso na Amazônia. Ele chegou a dizer que muito fogo foi feito pelos índios pela sua cultura e disse que ele é o grande defensor da Amazônia, quando todo mundo sabe que isso não é verdade. Não é verdade. Então, assim, é um mentiroso. O único momento que ele fala a verdade é o momento que ele baba o Trump, que ele se submete ao Trump, ao governo norte-americano, como uma colônia que ele quer, de fato, transformar o Brasil. E quando ele diz que o Brasil está à venda. Os únicos momentos em que ele fala a verdade, no resto, ele mente. Mente. Porque ele não está fazendo do Brasil um Brasil com ganhos de produtividade. Não está fazendo do Brasil um Brasil que gera emprego, nem um Brasil que se desenvolve. Foi um discurso tão ruim que o chamado mercado, que eles tratam como se fosse uma pessoa com emoções, reagiu mal. Foi um discurso tão ruim que todo mundo se envergonhou. Foi um discurso tão ruim que ninguém consegue respeitar este cidadão. Ele foi incapaz, inclusive, de citar o nome do ministro do meio ambiente e tentou se esconder e se blindar atrás de um discurso anticorrupção, citando o ex-juiz e seu atual ministro da Justiça, cuja credibilidade, inclusive, está em questão com as denúncias do The Intercept pelo seu comportamento aético de conluio com a acusação. Ele não tem mais nem ministro para citar, porque o único que ele citou está em questão publicamente, está com a credibilidade questionada. Na verdade, o que nós temos hoje é um presidente com a popularidade em queda, com ministros com popularidade também questionado e em queda, um governo que mente para todo mundo, que é pequeno esse país, que quebra a tradição da nossa diplomacia e da nossa política externa, que não gera solução, que cria problema com todo mundo, que agride chefes de Estado, que retira a nossa possibilidade de acordos e consensos e de solução para o Brasil, que gera, na verdade, a agressão, a autodeterminação e a democracia entre os povos, que ataca médicos cubanos, que ataca o parlamento, que ataca a possibilidade real de nós termos uma política externa que se desenvolva com outras nações, que não respeita aquele fórum, que é a Organização das Nações Unidas, que divulga fake news como método e que sai de lá envergonhando o nosso país. Foi isso que nós vimos hoje acontecer. E com um dado com o qual eu queria fechar, que é dizendo que a nossa política de segurança pública diminuiu a credibilidade. Na verdade, essas estatísticas não computam a letalidade pelos agentes de segurança. E eu quero aqui falar com uma deputada que representa o Rio de Janeiro e que está chorando, está de luto. Eu estou de preto aqui. Está de luto pela morte das nossas crianças do Rio de Janeiro. E eu falo isso simbolizando pela Agatha. Mas está de luto pelos nossos moradores e os nossos irmãos do Estado do Rio de Janeiro, como de fato no Brasil. Mas são nossos moradores que têm a cor preta, que têm a dificuldade de morarem nas periferias do Rio de Janeiro e não fazem isso por opção, mas porque não têm outra chance, pelo racismo estrutural e pela desigualdade, que estão sendo assassinados. Também nenhum de nós no Rio de Janeiro que tem essa consciência sai como governador comemorando a morte de nenhum policial. Acho que essa é a realidade do Rio de Janeiro. A política do confronto, da autorização para abater, autorização para matar, esse Estado genocida que nós estamos vivendo leva a nenhuma solução. E nós precisamos ter o luto, mas esse verde da esperança de quem sabe que esse jogo vai virar. E nós, quando vemos esse presidente da República falar na ONU que o índice de criminalidade baixou, é porque ele reconhece na sua política que o Estado genocida, na cabeça dele, é bom. Mas nós sabemos que esse Estado genocida levará à morte de cidadãs e cidadãos do nosso país e do Estado do Rio de Janeiro que vivem hoje com medo de todos os lados, da milícia, da polícia, do tráfico, mas principalmente hoje de uma autorização que é dada pelo Estado genocida para abater e para abatar sem punição. Nós precisamos acabar com isso.